Olá senhor telespectador, bem-vindo ao terceiro combate do torneio King of Campeonice, bacalhau espírito contra a CTW, temos Jaquim contra MC Felgueiras, puto pride, Jaquim que já não está na CTW, mas que era um wrestler da CTW muito, muito fixe, o público vibrava com o Jaquim entre a gente e gritava Jaquim, 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 Jaquim. Era o típico bairrista de Alfano e é pena que tenha sido a CTW porque animava mesmo muito os espetáculos da CTW e eu decidi com o call neste torneio porque, pronto, fez parte da CTW, era muito fixe, eu gosto do Jaquim e cá está ele, todo maluco, todo animado em termos da aparência da A personagem, o Jaquim era mais ou menos isto, porque a cara não era esta, no cabelo era mais ou menos este, ele para o fim usava o B-Dod, o Big B, a cruz acho que é um bom elemento, a tinta do Alfacinha, típico. E agora, puto pride, o Guerreiro do Norte, com esta musiquinha toda estilosa. E quem eu digo é, saca! Cá está, a entrar a Shawn Michaels, para ter estilo, tem sido a personagem que mais tem ganho nos torneios de videojogos, mais recentemente, no jogo do UFC, só o Coelho aqui o derrotava basicamente. O Coelho eliminou-o no primeiro torneio, depois ele ganhou o segundo torneio que o Coelho não estava no terceiro, só perdeu com o Coelho na final. E derrotou o Coelho na Bacalha ao capo, que era sempre o Coelho que atravessou do torneio da MMA. Até estes dois homens têm experiência na MMA. MC Felgueiras aqui, gosto do visual, gosto dos elementos que coloquei nele, tem tudo a ver com a pinta de meio skater, rapper, super estrela. Vamos ver o que é que acontece, é um table match, vou ter que usar as mesas. Vamos ver se isto acaba tão rápido como o combate. O Jaquim já está todo maluco, já nem sabe onde é que está o MC Felgueiras. Vai-se aqui de costas, ora aí está. O MC Felgueiras é ambicioso e está disposto a fazer de tudo para ganhar. O Jaquim não pode baixar a guarda, por muito bom wrestler que seja, o MC é implacável. E Bacalhau e o CTW estão empatados um igual. O CTW venceu através de Miguel Guerreiro, que derrotou o Warp Surfer. E Bacalhau venceu através de Fredster da Psycho Reaper, que derrotou muito rapidamente o Symbiote. Não estava à espera, mas isto é wrestling, é campeonice, tudo é possível. E já temos MC Felgueiras a ir em cima da mesa. Como o Xtreme Goals Match foi tão rápido, não se viu nada de Xtreme, não usaram nenhum objeto. Acho que vou alterar o último combate dos quarters de final, ao invés de ser um normal match. Vai ser um Xtreme Goals Match, para ver se vai algo de Xtreme a acontecer. Porque a ideia é que os combates serem variados, o mais variados possível. Ok, a mesa vai lá para dentro. Ora aí está. Vou montar a mesa. Não, vai levar com a mesa no focinho. Mesa no chão. Ora aí está. É... Aquele é capaz de ter doído. Digo eu. O G1 está completamente a dominar agora. Vamos ver se Felgueiras já não sabe de onde é que está. Alguém se vai aleijar aqui. Será que o MC consegue fazer um reversal? Era lindo que conseguisse. Se calhar não. Olha que caralho. O MC está a ser muito desgastado pelo Jaquim. Aqui, vai montar a mesa. Vamos lá. Vamos almoçar. Boa boa recuperação agora da MC. Já para fora do ringue. Está quase, não é? Já está. Um milho. Há aquele bem scoutado. Um poucos superstars são as dominantes. O Jaquim a chamar o MC. A gozar aqui com o MC. O Jaquim que é adorado pelo público. MC nem por isso. O Jaquim que é um personagem mais humilde. Mais... Caricata a MC. Que é mais sério e estiloso. E orgulhoso. Como você perdeu tanto? Daí... Ser o puto Pride. E Pride não é com i. É com 1. É o number 1. O Correiro do Norte que nos vai visitar brevemente. Uma grande festa aqui no Saluno da Campeonice. Cá está Jaquim. Está confiante. Acha que vai conseguir mais um ponto para a CTW. Os pontos é só entre... É só entre lutadores de bacalhau e da CTW. Se dois de bacalhau se enfrentarem, o bacalhau vai ganhar nenhum ponto. Em CTW. Uns confrontos entre as duas instituições marciais. O Jaquim prepara a mesa e o MC aproveita-se. Há qualquer coisa na estratégia do Jaquim que seria melhor alterar. Se calhar... Não fazer nada à mesa. Oi? Estarás para fora do rinho outra vez. É uma cabeçada não-nofável até lá. Do canto aliás. O Jaquim está ali a fazer a barba. O MC Cucuitville. Ok, aquela perna está a sair à vida. Bem, MC... E agora MC a fazer o mesmo no Jaquim. É uma perna. Oi, quase desmonta a mesa. MC... Vai voar. Atenção, é o voo do Correiro do Norte. Jaquim pode seferir aqui e me dano. Perigoso. Equilibrado este combate como já estava à espera que fosse. E... Elvo direto. E o Jaquim... Será que é agora que... Oi? Jaquim reversa o Codesline. Jaquim ainda mexe. Aqui está o counter. E... Ok, todas as vezes é descansar. Isto me fez muito sentir tudo. Oi? E MC... Parte a mesa com o corte de Jaquim. E ganha. E nem estava a perceber o que é que estava a acontecer. Mas foi cómico. Ele sentou o Jaquim. E parecia que era tipo... Ok, fiquei para descansar um bocadinho. Para respirar. E cá está. 2 a 1 para bacalhar o Spirit. MC Felgueiras avança no torneio. E fica à espera do vencedor... Do combate entre Marshall Racer e... Mad Dog Max. Tenho pena, gosto do Jaquim. Mas isto... Qualquer um pode ganhar. Acaba assim a carreira do Jaquim. No bacalhar o Spirit. Ou talvez ainda não tenha acabado. MC Felgueiras está nos quares final. Vê a descrição do vídeo. Tens lá o link para veres a tabela do torneio. Tens os links da CTW. Visita, apoia a CTW. Próximo combate é entre... Não me lembro. Também não interessa. Pois logo se vê. Isto é um bocado tarde. Estou cansado. Mas eu não sei se é entre o... É o Marshall Racer que o Mad Dog Max. Vai ser um... No Holds Bard. E até à próxima. Obrigado por ter visto este combate. Até à próxima. Bacalhau. Is now.